DJ Titi, moleque é foda, tá comendo geral, comendo aspiranha toda Aí Titi, Titi é foda, pô O DJ Titi sabe que tu é safada O DJ Titi sabe que tu é safada Senta na cavalgada, quica na cavalgada Senta na cavalgada, vai tomar uma cavucada Senta na cavalgada, quica na cavalgada Senta na cavalgada, toma a piroca tarada Senta na cavalgada, quica na cavalgada Senta na cavalgada, toma a piroca tarada Senta na cavalgada, quica na cavalgada Senta na cavalgada, toma a piroca tarada O DJ Titi já sabe de tudo O DJ Titi já sabe de tudo Vem pra 17 pra foder com todo mundo Vem pra 17, pra fuder com todo mundo Chamou Bruninho no WhatsApp, ela já chegou dando boa tarde Perguntou, tá tudo bem? Ele falou, tá suave Falou, pra brotar na base, vai encostar mais tarde Falou, pra brotar na base, e pra encostar mais tarde Por piru e a xereca, entrar em combate 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 Mais uma do Titi, mais uma do Titi E caralho, para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho em PZS Eita, é a metralha dos baile, só mandelão O DJ Titi, sabe que tu é safada Senta na cavalgada, quica na cavalgada Senta na cavalgada, vai tomar uma cavucada O DJ Titi, já sabe de tudo Vem pra 17, pra foder com todo mundo Vem pra 17, pra foder com todo mundo Chamou Bruninho no WhatsApp, ela já chegou Dando boa tarde, perguntou, tá tudo bem Ele falou, tá suave, falou, pra brotar na base Vai encostar mais tarde, falou, pra brotar na base E pra encostar mais tarde, pro piru e a xereca Entrar em combate, 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 mais uma do Titi Mais uma do Titi E caralho, para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo DJ Brinim, PZS